E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas junto ao Jordão de Jericó, dizendo, Dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão essas cidades para apitá-las. Porém os seus arrabaldes serão para os seus gados e para as suas fazendas e para todos os seus animais, e os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de mil côvados em redor, e de fora da cidade, da banda do oriente, medireis dois mil côvados, e da banda do sul, dois mil côvados, e da banda do oriente, dois mil côvados, e da banda do norte, dois mil côvados, e a cidade no meio, e isso terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá seis cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além destas te dareis quarenta e duas cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão quarenta e oito cidades, juntamente com seus arrabaldes, e as cidades que der de herança aos filhos de Israel. Do que tiver muito, tomaréis muito. Do que tiver pouco, tomaréis pouco. Cada um dará as suas cidades aos levitas, segundo as suas heranças que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando passar-lhes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida, que ferir alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E as cidades que derdes haverá seis cidades de refúgio para vós. Três dessas cidades dareis a daquim do Jordão, e três dessas cidades dareis na cidade de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio essas seis cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolhe aquele que ferir alguma pessoa por erro. Porém, se aferir por instrumento de ferro e morrer o homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se aferir por pedra a mão de que possa morrer e ela morrer, o homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com o instrumento de madeira que estiver na mão, de que possa morrer e ela morrer, o homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio, ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor homicida, e o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela algum instrumento sem designo, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem ouvir, de que possa morrer e ela morrer, e ele não era seu inimigo nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. A congregação levará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não o será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão, e essas coisas vos serão por estatuto de direito as vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma sua testemunha não testemunhará contra alguém para que morra, e não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, onde certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade de seu refúgio, para tomar habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquela que o derramou. Não contaminareis, pois a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. E chegaram os cabeças dos pais das gerações dos filhos de Gilead, filhos de Maquir, filhos de Manassés, das filhas dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeça dos pais dos filhos de Israel, e disseram, O Senhor mandou dar esta terra a meu Senhor, por sorte em herança dos filhos de Israel. E ao meu Senhor foi ordenado pelo Senhor, que a herança do nosso irmão Zeloféad, e desse as suas filhas, e casando-se ela com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada à herança da tribo de quem forem assim. Se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo, A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zeloféad, dizendo, Sejam por mulheres a quem bem aparecer a seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais, e qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo para a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zeloféad, pois Macla, Etirza, Ogla, Milca e Noá, filhas de Zeloféad, se casaram com os filhos de seus tios, das famílias dos de Manassés, filhos de José. Elas foram mulheres, assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó.